A chamada insulina análoga é de fácil aplicação com uma caneta Oferece respostas mais rápidas e pode ter a dosagem adaptada para cada caso O medicamento será oferecido no SUS a partir do ano que vem Hoje, cerca de um milhão de crianças e jovens no país têm a diabetes do tipo 1 que se manifesta geralmente durante a infância ou adolescência e com a qual o corpo produz pouca ou nenhuma insulina A insulina análoga vai ser ofertada prioritariamente para cerca de 100 mil crianças e jovens que têm maior dificuldade de controle da doença com os tratamentos convencionais O Ministério da Saúde vai investir 135 milhões de reais por ano para a compra desse novo medicamento É um grande avanço que se dá pela nossa capacidade de negociação de preços, de escala Ampliamos o acesso, compramos mais volume e compramos mais barato Então compramos mais barato, atendemos mais pessoas É esta filosofia da nossa gestão que já economizou 4 bilhões neste modelo de ação Pacientes adultos com esse tipo de diabetes também poderão ter acesso ao medicamento desde que tenham indicação médica O controle da glicemia é fundamental para evitar complicações relacionadas à doença como danos em órgãos, nervos e vasos sanguíneos É muito mais fácil da criança transportar e também manusear Por não ter a questão da agulha, a questão da seringa, de ter que encaixar e os cuidados todos de asepsia que uma injeção requer A insulina é bem mais fácil, tanto de aprendizado e mais seguro para o uso da criança